Nos próximos dias estará acontecendo o Enem para os alunos que concluíram o ensino médio. É aplicado a nível nacional e muitos aqui no município de Cacoal estão se preparando para participar do Enem. Será que vai acontecer o Enem? Eu converso agora com o prefeito Adailton Fúria. Como é que está essa situação do Enem a nível de município? Olha, na verdade nós temos mais de 7 mil pessoas inscritas no Enem e nós não temos, o município de Cacoal não tem a estrutura para poder comportar, porque as próprias regras hoje do governo federal me solicita um distanciamento dentro das salas de alvas. Então nesse sentido nós iremos prorrogar, o município de Cacoal vai baixar um decreto agora prorrogando para o mês de fevereiro a questão da prova do Enem. Então nós temos essa legitimidade, já consultamos a parte jurídica e agora atuar nesse sentido para que a gente possa estender para o mês de fevereiro e a partir daí solicitar do governo federal uma ajuda, uma estrutura para que a gente possa fornecer a prova do Enem sem colocar as pessoas em risco. Isso é uma solicitação feita do município ao Ministério da Educação para que seja então prorrogada essa data. E quem está estudando, é a preocupação se de repente não aconteceu uma nova prova? Não, vai acontecer. Vai acontecer que nós temos, o município tem um prazo até o dia 24 de fevereiro para fazer a prova. Então nesse sentido as pessoas não precisam se preocupar, vão estudando, vão ganhar mais tempo para estudar e a partir daí a gente, num momento onde a queda, der uma queda nesse índice de contágio do Covid-19 a gente possa estar realizando a prova e nós estaremos divulgando a toda a comunidade de Cacoal. Então nesse caso podemos dizer que o Enem que estaria aplicado nos próximos dias, então será suspenso? Será suspenso e será aplicado no mês de fevereiro. Obrigado.